Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunveste. PLOG11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele veste? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Like, comentário e compartilhamento é de graça e isso ajuda o canal a crescer e se desenvolver. Por favor, nos ajude então. Chegamos ao patamar de 10 mil inscritos, mas queremos continuar crescendo. Então se inscreva no canal e ative o sino pra gente continuar crescendo aí, desde já agradeço imensamente. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, o Leonardo Cruzato, o Ademir e o Blind Ender. Sendo que o Leonardo Cruzato, ele renovou o clube de membros. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Nós temos um grande objetivo até o final do ano. A gente quer tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o pix do canal, amuinvesti.com. Gostaria de agradecer imensamente a Poliana Bessa. Ela falou assim, ó, doação pelo seu trabalho. Ah, você decide o que fazer com esse valor. Então, eu acabei optando por não mostrar o valor. E assim, geralmente eu tô aplicando lá na carteira pública uma semana de antecipação. Então, esse valor que ela doou eu vou comprar nessa semana que se inicia. Eu tô gravando esse vídeo no sábado. Ele vai sair na segunda. E aí, as compras da semana, do vídeo da segunda da carteira, já saiu. Então, essa compra, essa doação dela vai entrar no próximo vídeo aí. Mas muito obrigado, viu, Poliana? E esse vídeo foi uma sugestão do nosso membro, o Gilley Crosley. Ele pediu para falar sobre o pilog. Então, como ele é membro, aí o vídeo entra na questão de preferência. Tá gastando uns 20, 30 dias para conseguir tentar atender os pedidos de inscritos normais aí. Então, vamos lá. Eu tenho dois canais secundários que a gente tá tentando chegar a mil inscritos. A Bufiagro, pelas contas que eu fiz. Acho que vamos chegar nos mil até o dia 10, mais ou menos, de agosto, tá? Então, vai lá e se inscreva nesses dois canais para a gente monetizar os canais, tá bom? Precisamos chegar a mil inscritos. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, é um fundo do setor logístico. Ele foi lançado em março de 2021, é um fundo bem novo. É um fundo de base 100. Genial, antiga Brasil Plural, agora é genial. É a gestora, mandato, renda. E ele tem uma liquidez baixa, mas uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Então, ele negocia ali na faixa de 200 mil por dia. Ele não tem nota no site, não faz parte do IFIX e conta ali com 750 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo tá sendo negociado com muito desconto. Ele tá sendo negociado a um PVP de 0,67, o que indica 33% de desconto. Então, é um fundo que vale 75 milhões e o mercado está aceitando pagar ali 50 milhões. Então, note, é um fundo de base 100, cuja cota vale 100 e o mercado está aceitando pagar ali 67 reais. Tendo o Junho como referência, é um fundo que tem 2 mil, um pouco mais, né? De 2.500 cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê o quanto o fundo tá sendo negociado atualmente. Então, 67 atualmente, 66 a mínima no último ano e 90 a máxima que esse fundo atingiu. Como é um fundo sem muito histórico, né? Vamos traçar aqui a linha do 100, deve ser mais ou menos aqui. E o que a gente observa é que o fundo só vem, entre aspas, tá, ladeira abaixo. Mas, acredito eu que não seja algo específico desse fundo, mas sim de todo o mercado. Então, ele foi lançado um ano depois da situação pandêmica, em março de 2020, né? Em março de 2020 se deu a situação pandêmica e em março de 2021 ele começa as suas operações. Então, ele vem a mercado já depreciado a 90, quase volta ao VP ali em maio do ano passado. Só que entre março e maio o mercado ficou com bastante queda. E com esse fundo também não foi diferente. Ele começa a queda aí em novembro do ano passado. Todo o mercado de fundo imobiliário tem uma grande... Assim, sofre bastante nesse período. E aí o fundo começa a orbitar ali mais ou menos 68, 70 reais. Ele dá uma pequena recuperada, mas fica lateralizado a um patamar de mais ou menos 72. E atualmente ele mostra novamente uma tendência de queda. E ele atingiu no dia 25 do sete, 66 e 15. Ou seja, ele está bem próximo das suas mínimas históricas aí. Nesse próximo slide a gente vê as entregas do fundo. É um ponto positivo, apesar de não ter muito histórico. É que o fundo, desde que começou suas distribuições, né? Ele tem uma tendência aqui crescente de entrega de rendimentos. Apesar desse degrau crescente aqui, ó. Ainda assim, ele está mais ou menos no patamar de entrega do ano passado. Então, eu vejo isso de forma até positiva, né? Aqui a gente vê as últimas entregas propriamente ditas do fundo. Então, ano passado. O fundo estava ali entregando, ó, 72. Entregou 76, 78. E agora ele recuou para 75 nas últimas entregas. Então, no dia 29 do sete, esse yield já é bem recente. Já é com anúncio de dividendos aí já para o mês que vem, ó. 29 do sete anunciou para pagar no dia 12 do oito, 75 centavos. Cotação 67 reais, 1,11% de yield. Para um fundo de tijolo é muita coisa. Lógico que, se você comprou esse fundo na base 100, né? Então, talvez o yield não seja muito bom. Mas, talvez, para se posicionar no ativo, o yield que pode receber é um yield muito bom. O fundo vem com acumulado de 13,31%. No decurso do vídeo, eu falo melhor a minha posição em relação a esse tipo de imóvel, esse tipo de fundo aí. A gente vê que, atualmente, 3, 4, 4 institucionais possuem posição no fundo. O VILG tem posição com quase 8%. CPTS com 2%. CPFF com mais 1,23%. E o CIRI ali com mais 0,64%. Virando a página, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aqui a gente já vê alguns destaques do fundo. Vamos lá. Primeiro ponto de atenção que tem que ter. Mesmo se esse fundo tivesse 3 galpões em lugares distintos, já seria um ponto de atenção, porque é um fundo pequeno. Mas o grande problema é que ele tem 3 galpões no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Ele tem 3 blocos de galpão. Então, na minha concepção, eu, a MU, para mim, esse tipo de ativo é um monoimóvel, para mim. E ele é multi-inclínio. Ele vai ter vários inquilínios, mas ele é um monoimóvel. Então, você já tem que estar atento com o risco de setor. Isso é um ponto de atenção, tá? É um fundo que está 100% locado. Isso é um ponto positivo. Tem uma área bruta locável ali, os 3 imóveis, de 35 mil metros quadrados. Ele tem uma reservinha aí, ó, de 28 centavos acumulados. E aqui ele fala. 3 galpões logísticos, padrão construtivo A e A+, 100% locados, com aproximadamente 34% das receitas, com contratos atípicos, e prazo médio desses contratos, de 11,1 ano. Imóvel com relevância estratégica, localizado a apenas 9 km do porto de Suape, que é o principal porto do Nordeste, e em um dos poucos terminais alfandegados. É um porto seco da região. Então, assim, de acordo com a gestão, o fundo está muito bem localizado, né? O fundo TRMG, vacância financeira garantida, nos primeiros dois anos. Limitado a 4 milhões. Então, se começar a ocorrer vacância, tem um dinheiro lá guardado pra pagar a vacância do fundo. Então, meio que durante dois anos tem garantia. Então, acho isso também um ponto interessante, né? Então, durante os dois primeiros anos, o fundo, se a vacância chegar até esse valor, isso aqui ele poderia falar o quanto por cento é da receita, né? Mas é um ponto interessante. Aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial, e ele fala, no mês de junho, o fundo fez um resultado de 75 centavos, e isso dá uma média de 12,75% anualizado. O fundo entregou, no final do semestre, 98% do que ele deveria, né? Que, se lembrando, tem que entregar no mínimo 95%. Aí ele continua. Acreditamos que, salvo alguma inadimplência não prevista ou rescisão contratual, no segundo semestre o fundo deverá permanecer performando em um patamar de resultado semelhante ao prestado no primeiro semestre. Ou seja, aparentemente o fundo consegue sim manter de forma recorrente esses 75 centavos. A gestora seguirá envidando os melhores esforços para aumentar o resultado do fundo, atuando principalmente em duas vertentes. É interessante ler isso aqui, pra você ver a mente da gestora, né? O que ele pretende fazer, ó. Eles querem ter maior eficiência de custos operacionais. Ora, se eles diminuem os custos, vai ser mais lucrativo, sobra mais dinheiro. E querem garantir a implementação dos reajustes de aluguel dos contratos da locação do Parque Logístico Pernambuco, que tem previsão pra ocorrer no segundo semestre desse ano. Ou seja, se ocorrer esse reajuste de aluguéis, talvez o fundo consiga até superar os 75 centavos previstos aí. Aí continua, o fundo pretende investir no ativo com o intuito de melhorar o dia-a-dia dos locatários que ocupam um empreendimento e promover melhorias graduais de obras com o decorrer do tempo, adicionando valor aos galpões. Ou seja, quer fazer retrofit e melhorias, né? Tais obras possuem o objetivo de modernizar a operação, melhorar a infraestrutura e, consequentemente, fazer com que o ativo seja ainda mais líquido e mais atrativo. Realmente, esses tipos de reforma geram valor pro fundo, né? Eu acho isso interessante. Aí vai falar sobre o mercado logístico. Em relação ao mercado de galpões no Brasil, nos últimos dois anos foi muito positivo para o setor. Continuando aqui. Aqui a gente vê o DRE do fundo. O fundo cobra 0,7% ao ano aí. E aí vamos ver na prática o que isso representa, tá? A gente vai pegar aqui, ó. O fundo não faz um destrinchamento das despesas. Isso aqui pra mim é ruim. Então a gente vai pegar aí o que essas despesas representam frente à receita. A gente vai ver em junho. Mas também, pra não ficar... Pra ficar mais justo, a gente também vai ver o acumulado dos últimos 12 meses. Mas seria mais interessante se o fundo trouxesse esse destrinchamento das despesas. Aqui ele ainda traz um aviso. Aqui no mês, o fundo teve que arcar com a despesa referente à segunda parcela de auditoria no valor de R$ 28 mil. Só nisso aqui, só dele falar isso aqui, se você quiser diminuir R$ 28 mil daqui, já pode. Por quê? Eu gosto de observar o quanto que vai pro bolso do gestor. Quando ele não faz destrinchamento das despesas, tá vendo aqui que no de R$ 129 mil, você já tira R$ 28 mil. Ou seja, R$ 101 mil é despesas mesmo. Será que R$ 101 mil foi pro bolso do gestor? Na minha opinião, não. Mas como eles não fazem esse destrinchamento, né? Eu vou considerar isso aí. Vou considerar, na verdade, o R$ 129 mil. Mas em tese é um pouco menor. Eu vou tirar esses R$ 28 mil aqui, porque ele tá bem claro aqui. Não vou deixar. Então vamos lá. R$ 129 menos os R$ 28, né? Vai dar R$ 101. R$ 121 vezes 100. Dividido por R$ 688. Em junho, as despesas representaram ali quase 18%, né? R$ 17,58. Bem carinha. Mas vamos ver nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, a gente vai pegar aqui R$ 805, que eu vou arredondar pra R$ 806 vezes 100. Dividido por R$ 7629. Nos últimos 12 meses, aí as despesas caem pra R$ 10,56%. Já entra dentro de um crivo que, pra mim, é algo bem aceitável, tá? Esse tipo aqui, ó. Ativo do fundo. Tá vendo que ele só tem, ó? Parque Logístico Pernambuco. É porque é um grupo lá com vários imóveis. Fica lá em Pojuca, Pernambuco. O fundo é dono de 50% desses imóveis. E aí agora eu não me lembro qual é o outro fundo imobiliário que também tem parte aqui. Se eu não me engano, eu não sei se é o XPLG ou se é... Mas tem um outro fundo imobiliário que tem parte desses imóveis aqui. Se você souber aí, deixa nos comentários pra gente. Em 30 de junho desse ano, as aplicações financeiras do fundo totalizam R$ 3,5 milhões. Nesse mês, o fundo utilizou cerca de R$ 46 mil do caixa pra arcar com o sinal de obras e melhorias. Então ele tá usando o próprio dinheiro aí pra arcar com essas reformas, né? Então note, o fundo tem R$ 71,5 milhões nos galpões. Ele tem em FIIs mais R$ 1 milhão. E ele tem em renda fixa R$ 2,4 milhões. Então esses dois juntos aí dá os R$ 3,5 milhões. E aí ele tem a pagar R$ 0,3, ou seja, R$ 300 mil. Quando você soma tudo e tira essa despesa, o fundo sobra com R$ 75,3 milhões. Então isso aqui é o patrimônio líquido do fundo. Ou seja, é bom a gente olhar isso aqui e a gente observa que o fundo não possui alavancagem. Então isso aqui é um ponto bem positivo pro fundo. A gente vê o seguinte, o fundo tá 100% locado. O inquilino CT Botelho representa 45% do fundo. Outro inquilino suporte, 54,8% do fundo. Então aqui já é um ponto de atenção. O fundo só tem dois inquilinos. Isso aqui é bastante risco que o fundo carrega, tá? Conta garantia. Então ele tá usando ali hoje 16% do fundo, está se utilizando daquela reserva lá atrás que ele falou pra não sofrer vacância. Então se depois de dois anos o fundo não conseguir recompor esse espaço vago, aí pode impactar atualmente 16% das receitas do fundo. O inquilino suporte representa 50% das receitas e o CT Botelho mais 30%. Gente, de novo, é um ponto de atenção. Se os dois inquilinos que aqui estão saírem do fundo, pode representar uma alta vacância. Hoje, os ativos, 52% são de armazenagem e 47,9% de entrepostagem. A tipicidade dos contratos, como ele já antecipou lá atrás, 34% são contratos atípicos, 65% contratos típicos. E os seus contratos são reajustados 100% pelo IGPM, né? Virando a página aqui, a gente consegue ver, como ele já antecipou, que o prazo médio dos contratos é de 11,1 ano. E um ponto positivo é que somente em 2027 é que vai começar a vencer o contrato. Como ele tem dois inquilinos, né? Um dos inquilinos vence em 2027 e o outro inquilino vai vencer em 2038. Então, assim, até 2024 está tudo tranquilo, 2023, se eu não me engano, que é quando ele ainda tem aquela RMG ainda do ativo, né? E aí, depois disso, tem que ter um ponto de atenção. E aí, o destaque do fundo aqui, ó. O fundo está aqui, ó, o ativo, os galpões que ele possui. E aí, ele diz um por um o que significa cada um desses itens. Ó, o item 2 é refinaria. Item 3, uma petroquímica. Item 4, ó. 2, 3, ó. Item 4 é o porto. E o item 5 é um estaleiro. Então, o que a gente consegue observar é que, segundo a gestão, ele fica próximo a grandes... Porque muito bem localizado ali na região. Próximo do mar, né? Próximo... Então, interessante isso. Achei interessante. Realmente, pode ser que o fundo dificilmente ficaria vago, né? Pela localização em que ele se encontra. Ponto interessante. Continuando aqui, a gente vê as fotos dos ativos. Então, é aquilo que eu falei, ó. Aqui, você consegue ver plenamente que, ó. Isso aqui é o imóvel, ó. Ora, os três imóveis estão no mesmo local, né? Então, galpão. O galpão A e C hoje, a suporte ocupa. E o galpão B, a C botelha ocupa. Lembrando que algum desses imóveis deve estar com um pouco de vacância, né? Não deve estar sendo 100% ocupado por um desses aí, né? E aqui, ó. Esse imóvel aqui, ó. O A, ele é de 24 mil metros quadrados. O imóvel B é maior, né? De 31 metros quadrados. Ele tem mil metros quadrados. E o C tem 14 mil metros quadrados. Vamos à frente. Então, pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito do P-Log são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, falar nos nossos canais secundários e ajude-nos a chegar a mil inscritos, a monetizar esses canais. Desde já, eu agradeço imensamente a todos vocês que atendem o chamado aí. Muito, muito, muito obrigado. Nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Ajude-nos aí a desenvolver o canal. Então, é muito importante essa participação de vocês. Chegamos a 10 mil inscritos e temos o objetivo de chegar a 15 mil, 20 mil, 50 mil. Será que a gente vai chegar? Será que o nosso canal tem, entre aspas, gabarito para chegar nesses percentuais aí? Conto com a ajuda de vocês. Então, desde já, agradeço imensamente. Temos também a opção de membro. Se vocês quiserem nos apoiar financeiramente, tá? Torne-se membro. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram. E se vocês quiserem fazer uma doação para o canal, para a gente tirar a certificação CER, ou para a gente aplicar diretamente na carteira pública, faça-nos uma doação para o Pix do canal. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Não se preocupe, não se intimide. Qualquer valor será de gran valia mesmo. Então, muito obrigado, Poliana, pela doação. Muito obrigado aos membros. E Gil Leita e o vídeo. Espero que tenha sido agregador, tá? Vamos lá. Meu ponto de vista. Eu prefiro não investir em ativos monoativos como esse aí. Não, Amu, mas ele tem três imóveis lá. Tá, mas está tudo no mesmo lugar. Se ocorrer algum problema nessa região, todos os únicos ativos que o fundo possui serão amplamente afetados. Esse ativo, numa carteira diversificada com vários ativos, acho que é plausível, acho que é aceitável. Mas, poxa, tem tantos galpões logísticos aí, tantos galpões logísticos, que esse fundo, pra mim, não é um fundo que seria entrar ali na minha carteira, não nesse atual momento. Se a minha carteira já estivesse totalmente madura, com os ativos que eu pretendo ter, bem maturada, aí eu posso incluir um ativo desse pra ele me dar um maior retorno. Como vocês viram lá, ele está dando um bom yield de retorno, né? Mas eu, em ativos de tijolos, eu prezo mais pela segurança do que pelo retorno. O meu ponto de vista não representa indicação de compra, vendo a manutenção do ativo. Eu espero que vocês usem os vídeos aí, pra ajudar na tomada de decisão de vocês, mas que não tome nenhuma decisão baseada na opinião minha ou de qualquer que seja o outro influenciador. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando outros slides a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... Fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined I Plus I O Music Licensing Reimagined